O caixa eletrônico que fica na parte externa da Secretaria Municipal de Infraestrutura foi assaltado na madrugada de hoje. Pelo menos 12 bandidos renderam os 4 seguranças do órgão e ainda fizeram refém um motorista da secretaria que chegava para trabalhar. Eles usaram uma Kombi da Seminf para fugir. Ainda não foi divulgada a quantia levada e nem a identidade dos assaltantes. A polícia investiga esse caso. Cinco pessoas foram presas e suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em assaltos a estabelecimentos comerciais. Segundo a polícia, a quadrilha agia pelo menos dois meses, período em que conseguiu faturar cerca de 100 mil reais, fruto de roubos. Adailson da Silva, Denison Correia, Wallace Vitor, William Clementino e Vânia Ferreira dos Santos, foram presos, suspeitos de integrar uma quadrilha que assaltava estabelecimentos comerciais nas zonas sul e centro-sul da capital. Eles já eram investigados há dois meses. Eles praticavam os assaltos em um carro de uma locadora e conseguiram subtrair de todo o fruto do roubo cerca de 100 mil reais. Dentro de que eles iriam efetuar um assalto ainda na data de ontem, realizamos a campanha e conseguimos capturar todos eles que estão envolvidos em diversos assaltos em Manaus, conseguindo oferir como lucro mais de 100 mil reais. Vânia é apontada como a líder do grupo. Esse carro apreendido com a quadrilha foi usado para cometer assaltos a um posto de combustível em uma farmácia, onde Adailson e Denison trabalhavam. Segundo a polícia, foram eles que deram informações sobre o estabelecimento. Eles pegavam o dinheiro e faziam comemorações de dinheiro, gastavam em festas durante a noite e algumas roupas e hipertensos foram recuperadas provenientes do dinheiro que eles usavam do crime. Além do carro, a polícia ainda apreendeu um revólver e celulares. O grupo foi indiciado por associação criminosa e roubo majorado. O Wallace deve responder também por posse irregular de arma de fogo. O governador eleito, Wilson Lima, vai pedir ao Tribunal de Contas do Estado a suspensão de processos licitatórios considerados irregulares pela equipe de transição e são tocados pelo governo amazonino Mendes. A medida foi motivada pela licitação de 9 milhões de reais que está sendo feita pela Agência de Fomentos do Amazonas. O valor representa 10% do orçamento do órgão. Wilson Lima também indicou hoje mais dois secretários de Estado e quatro dirigentes de órgãos da administração direta. O arquiteto Marcos Apolo de Araújo é o novo secretário de Estado da Cultura. Ele é servidor da pasta há 15 anos e trabalha com produção de eventos. Márcia de Souza Sado assumirá a Secretaria de Estado de Assistência Social. Atualmente ela é a gestora do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, da Prefeitura de Manaus. A ex-reitora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia Perales, será a presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM. No Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM assume o engenheiro civil Juliano Marcos de Souza, mestre em sustentabilidade ambiental. O advogado Flávio Cordeiro Filho vai presidir a Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS. Atualmente ele é membro do Conselho Municipal de Regulação. Ex-secretário da região metropolitana, o geólogo René Levia Guiar comandará a Companhia de Gás do Estado, a Cigás. Hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados votam a Lei Orçamentária do Estado. Quem traz as informações para a gente é o repórter Juliano Couto. Olá Mariana, os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa começaram ainda pela manhã com a despedida do deputado Davi Almeida que está deixando a presidência da casa. A Lei Orçamentária na verdade só entrou em votação por volta de três horas da tarde, é o que a gente está acompanhando aqui nesse momento. A Lei Orçamentária que tem aí por volta de 900 emendas no texto original, sendo que 180 delas foram rejeitadas durante discussão aqui no plenário. Lembrando que a Lei Orçamentária vai nortear o primeiro ano da administração do novo governador. A projeção de investimentos é de um bilhão de reais, sendo que a receita total do governo é de mais de 17 bilhões de reais. São projetos aí para a área da saúde, educação e segurança pública. A votação começou com atraso e não tem hora para terminar. Entrou em pauta agora uma última emenda, uma emenda emergencial na verdade. Ela vai destinar cerca de 210 milhões de reais para as vítimas do incêndio lá no bairro de Educandos. Mariana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. No próximo bloco a gente volta a falar ao vivo sobre a paralisação do transporte coletivo aqui na capital. É logo depois do intervalo.